Enquanto eu tiver começo Meu amor não terá fim E quando eu tiver um preço Você vai dizer que sim Pagando o que não mereço Com o que já tirou de mim É dessa forma que eu sonho É desse jeito que falo E quando sozinho eu ponho A bagagem no meu cavalo E quando sozinho eu ponho A bagagem no meu cavalo É desse jeito que eu amo Como se ouvisse o estalo De galho forte quebrando Mas com as folhas no talo Foi desse jeito que fiz Não perdi tempo pensando Não fui flor, sou raiz Não fui flor, sou raiz Tinha amor, fui amando Não fui flor, sou raiz Tinha amor, fui amando Não fui flor, sou raiz Fins de split